Se é pra falar de amor, Maurício Aguiar, o índio cantador Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E de um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Morrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Morrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa